Léo Santana foi até Fortaleza para realizar um show na farofa da JK, evento que contou com muitos famosos e tem dado muito o que falar na mídia. Confira agora os melhores momentos do show do gigante na farofa da JK 2021. Essa farofa, de verdade. Será que você vai querer ir? Será que você vai trocar o festival ano que vem? Cadê o empresário? O que? Eu mesmo sou um empresário, eu não fecho aqui. Então pronto, então pronto, eu vou ligar para você. E olha aquele mesmo que fechou. Não é. Bora, cara. Vamos embora. Olha, vai. Não se faz ou não. Vê se você não assistiu o vídeo. Sim. Tá aqui essa cara do caminho. Pode ser a cara do caminho. O que quer que eu seasuuri, etc? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser só toma, toma aqui Toma, toma Você pode ser uma toma, tá? É o tomate Não, toma, toma Por favor, pega uma mão pra cima É por favor, eu vou chegar no braço Peraí, Graciane pra puta, caralho Graciane pra puta, caralho Vem agora Essa mulher não acontece em mim Porra, adora da festa, não manda tudo, desculpa. É, eu vou lá atrás, cantar tudo, sacareiro. Vai! Vai, 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 vai! Boa! Faz a batedeira, faz a batedeira, vai joga Faz a batedeira, faz a batedeira, vai joga O que é isso? 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 O que é isso?